E aí Vai lá os mãos Os dentes Os dentes? Não, com sapatos Vai vir trabalhar aqui? Não Pai daqui a pouco está cá a avó Avó Pai, e a avó É só a avó, hoje o Biza não vai Tchau, vai trabalhar Tchau 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 Pai Bom trabalho Tchau Pai Estou assim Manu? Um abraço a minha mãe Tchau Bom dia Dormiste bem? Sim Deixa eu tirar o teu cabelo aqui dentro Pronto Tchau 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 Vai Muito bom Ai Oh, oh Posso pôr leite? Sim Posso? Obrigada Sim Tchau Tchau São agora 7h48 Tchau 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 E o robô agora meti dentro do armário, que eu já não uso assim tantas vezes. Tenho que calibrar isto. Vou precisar de 200 gramas de farinha. Não, 250. Porque ali é 300. E é mais um bocadinho. Vou pôr a minha tostadeira a aquecer para fazer torradas. Eu não tenho nenhuma torradeira. Já tenho aqui o pão fatiado. Vou aquecer 45 gramas de manteiga. 2 ovos. 3 colheres de sopa de açúcar. Um copinho de leite. Eu acho que lá diz 250 ml de leite. Eu fui inventar derreter manteiga na própria embalagem. Mas não repitam isto. Houve um tempo que eu estava fascinada por panquecas. Nunca mais fiz e o Mateus anda-me sempre a pedir panquecas. Mas ainda por cima vai ser surpresa porque ele ainda não recordou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Oh, meu Deus. Um abraço. Bom dia. Mateus, achas o que a mãe está a fazer? Pã? Não. Queca! Não, não, não. Estás com o soninho, filho? Eu tenho sono. Está bom leitinho, filho? Está bom? A minha mãe já ligou a dizer que vinha a caminho. Espero conseguir fazer tudo o tempo. Já acrescentei o fermento porque tínhamos esquecido de pôr fermento. Por isso é que elas estavam a ficar super baixinhas. Sem graça nenhuma. Morangos. O pai trouxe morangos. É, o pai trouxe morangos. Agora sim já está a dar certo. Ficam mais altinhas. Chama a abrir, amor. Espera, amor, espera. O que? Bom dia! O que é que tu tens aqui da volta? Uma colher! Uma colher! Uma colher! Ih, tanta coisa! A minha mãe vem com a Marciaria atrás. Estás cuidando? A avó vai para o nosso corpo, está bem? Sim. Ai, que tão lindo! Mas papai? Sim! Café? Sim! Sim! Panquecas! Sim! Panquecas! Ah, um... lindo! Então, vamos temperar agora o borrego. Isso é pimentão, não é? O pimentão vai ser dois tabuleiros destes inteiros de borrego. 10, 12 pessoas, porque nem toda a gente come o borrego, não é? Colpa de tomate. Essa é de manjericão e orégãos. Pode ser, não é? Quer tempero? É sempre bom para o borrego. Fazer sabor. Cebolas. Tens e essas da nossa horta. E os alhos. Os alhos são um bocadinho pequeninitos. Sim, tem que ir apanhar o louro. Por aqui por cá. Por aqui um bocadinho. Agora o borrego vai ser a cebola. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis cebolas. Mais ou menos. Sim, mais ou menos. Quantos quilos? É seis quilos quase de carne. Alhos. Louro. Só que o louro eu tenho que ir buscar mais, senão tenho aqui muitos. Para o molho agora foi uma garrafa de cerveja. A cerveja faz a carne mais macia. Alecrim. Essa é a massa de pimentão. Foi pimentão doce em pó. Especeria. Tomatada. Também já pedimos aqui quatro sacos de caldo verde para fazer as migas amanhã. E vamos temperar agora o bocadinho para ficar 24 horas temperado. Pimenta preta. Agora azeite. E agora a marinada. Realmente o tamparão foi um bocado grande para a marinada. Agora a cerveja. Por cima. Estás só a usar uma? Não sabes? Uhum. Vais? E agora mexe-se. Então a emenda para hoje vai ser moelas que a minha mãe trouxe. Arroz. Isso quer dizer o que mãe? É bacalhau tipo bacalhau com natas. Mas com broa de cima, não é? Com broa. E espinafres. Tem ótimo aspecto. E o almoço dos meninos foi um restinho de empadão também. Então já tomei banho. Tomei banho antes do almoço. Vamos agora então às compras. Comprar algumas coisas para a sobremesa. Que era o que faltava. Oh mãe. O que é que vamos fazer de sobremesa é a cheesecake de maracujá. E é um doce com suspiro e morango e natas. Depois vão trazer pudim. A minha tia ainda não sei o que é que ela vai trazer. Por isso a minha sogra vai fazer uma salada de fruto. Portanto as sobremesas estão prontas. A gente é que ainda vai ter que fazer. Ter as natas. E só a minha é que se aplica aos suspiros e os morangos. Porque o morango larga aquela água, né? Eu tenho que ir comprar guardanapos. Isso que eu tinha me esquecido. E pronto. É isso. Bora lá às compras. E aí Então já chegámos a casa. Entretanto fui e adormeci aos miúdos. O tempo arrefeceu bastante. Nós vamos agora lanchar. Que horas são? 10 para as 6. Aqui a luz está bem melhor. E vamos fazer o cheesecake. Se calhar só bater as natas e depois à manhã que se faz o suspiro com o morango. Estão assim as coisas mais ou menos adiantadas. E não sei se daqui a bocado o Miguel então vai pôr as mesas e as coisas a jeito. E depois a gente vai ajudá-lo a fazer isso. Eu não sei se vocês conhecem isto. Se vocês costumam ir a restaurantes... É nessa caminheta. Se costumam ir a restaurantes... Não, 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 não. As pequeninas. As chineses. Vocês sabem que há estes pezinhos assim. Camarão. Pode ser essa. A outra garra. E o Nhiomem trouxe. Então comemos a hora do almoço um bocado. E tem aqui outro guardado. O Nhiomem está aqui a fazer uma bola de carnes. É frango, chouriço e fiambre. Depois vai pôr nesta forma aqui tipo bolo inglês. Ajuda. Queres ajuda vó? Ela diz que sim. Quem é que fez? Fiz. Bia com Deus. A avó. Com muitas de avó? Sim. Comprámos estas duas broas para as amigas amanhã. Vou já triturar e pôr dentro de um tamperware. Ficá pronto. Temos o pato também a começar a cozer com o meio chouriço. Bem... Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. São agora 22h47 e vou pintar o cabelo à minha mãe porque tinha prometido a ela que pintava o cabelo. Já estamos praticamente com as coisas prontas para amanhã, já fiz os bolos, já bati as natas para depois fazer o resto amanhã do suspiro. Já arranjei as batatas para o borrego, está tipo assim de molho e já fizemos as mesas aqui da sala. Vou-vos mostrar. Então, temos a sala agora assim, quer dizer, aqui não dá para ver muito bem, mas conseguimos sentar as pessoas todas. Pocámos o sofá aqui deste lado e conseguimos sentar as pessoas ali. Ainda fica aqui com muito espaço aqui na parte da cozinha, que era o que nós queríamos e aqui ainda tem bastante espaço para andar aqui à volta. Já fizemos só assim metade da mesa só para ver se as pessoas cabiam aqui ou não. Olá, mãe. Olá, filha. Olá. Olá, filha. Meu Deus. Eu estou a ver. Eu estou a ver. Vou ver. Eu vou ver o bebê. Eu vou ver o bebê. Eu vou ver o bebê. É o bebê. É a água. Não, papai, já está perto. Agora está perto. Vamos colocar. O pai deu banhinho? Onde tu vais? Um para ti O outro para o Mateus Mateus anda Anda para cima Vou usar estas duas máscaras da NUVEX Contei queratina e isso é de reconstrução Super macio depois da coloração Mãe mostra aí o teu cabelo Está muito brilhante, a máscara muito boa Olha para mim Parece uma rapariga nova Boa noite Espero que durmas bem Porque a minha mãe vai dormir no sofá Claro que vai dormir bem Então vou ficar agora por aqui Vamos todos descansar Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso dia da preparação Eu não sei se amanhã vou gravar o vlog Ao mesmo tempo eu queria gravar porque era para ficar de recordação Por isso não sei Não se esqueçam de subscrever o canal Clicar num gosto Um grande beijo Até amanhã Estás bem mãe? Queres dobrado em dois ou só um? Não, só um Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã